38 anos da lei 7.102, 38 anos meu camarada, e depois da lei 7.102 a gente teve a portaria 387, que se eu não me engano de 2008, depois veio a 32, 33, mas a lei tá velhinha, 38 anos, se eu tivesse um 38 de 38 anos, acho que ele já tava todo enfeujado. Mas, Unís, por que que a gente ainda usa o velho 38, cara? Ajuda a gente aí. Então, a sua pergunta foi fácil, você já colocou ela com a resposta aí, que nós temos uma lei de 38 anos e a portaria 32, 33 veio engessada, né? Pra quem não sabe, o presidente Bolsonaro teve uma edição de decretos que liberou o uso de alguns calibres de armamento, né? De 357, 40, 9mm, 280, são todos calibres hoje, até hoje um cidadão comum pode se tornar CAC, que é atirador esportivo, colecionador atirador, e comprar um fuzil pra ter em casa, um fuzil T4. Ele pode comprar uma carabina 40mm, uma carabina em 9mm, ele pode ter uma pistola Glock 9mm, ele pode ter um revólver com cano desse tamanho 357 Magno, ele pode ter uma 44, ele pode ter uma calibre 45, e o vigilante com 38. Então, não tem cabimento à disparalidade do que o criminoso usa, do que o cidadão comum pode usar, e do que o vigilante, que é um profissional de segurança, pode usar. Por que que não libera, então, se já é calibre permitido? Porque na nossa portaria 3233 está bem amarrado o que pode usar, que é o 32 e 38, a pistola 380, em alguns casos é autorizado usar a carabina Puma no calibre 38, no patrimonial. No transporte de valores na escolta, 380, ou o revólver, ou a calibre 12. Então, não muda, porque está engessado na portaria, lá na lei. Então, se não tivesse engessado lá, se tivesse assim, na portaria hoje, o que é autorizado as empresas de segurança privada usar? As armas e os calibres permitidos. Pronto, aí a gente podia usar até fuzil T4, num carro forte ia poder usar. É simples, é uma mudança que, se houvesse boa vontade e a Polícia Federal quisesse, ela mudava com uma portaria nova, uma nova portaria com uma nova instrução normativa. A partir de hoje, a segurança privada é autorizada a usar os calibres permitidos aos cidadãos brasileiros. Ponto final, assinado lá o ministro da Justiça, o presidente da República, acabou, não tem como questionar, porque se o decreto dos calibres já passou, já foi autorizado, ninguém ia brigar com isso aí. E a segurança privada já trabalha armada, só ia usar a mesma coisa. Só que como a gente está com essa lei antiga, com essa portaria engessada, e não tem ninguém lá para brigar, para dar voz para mudar, chegar alguém lá no superintendente da Polícia Federal, no nosso presidente lá, ô Bolsonaro, chega aqui, deixa eu andar de volta ao teu lado aqui, ó. É a mesma coisa, isso aqui está na lei, está nas linhas das constituições, ninguém vai derrubar. Mas tem que ter alguém com conhecimento. E lá dentro, quem está em volta do presidente, quem está em volta dos ministérios, quem está lá nos deputados, parece que a galera que está lá não tem muita vontade de ajudar a segurança privada, não sei porquê. Não sei se tem muito dono de empresa lá dentro. Aí imagina, se você tem essa mudança, se mexe algum pauzinho lá, pode ter mais gasto para a empresa. Então, não tem muito interesse de quem está lá que tem poder da caneta de mexer. Esse é o meu ver. Então, quando tiver alguém lá para começar a fazer um barulhinho lá, perturbar, mostrar as coisas que é possíveis, tem coisas que é obrigada, eu era chato, até encher o saco do Bolsonaro, do presidente fazia vídeo falando mal dele, que é referente ao porte de arma, que ele até tentou colocar o porte de arma e derrubaram, né. Então tem coisas que não estão na competência, que não dá. Agora, tem coisas que não dá e às vezes eu acho que tem gente lá dentro que nem sabe que não dá. Porque algumas pessoas que estão em volta, né, maquiavelicam e falam, não, aqui não dá, aqui não pode, não mexe nisso. Aí às vezes o cara não tem muito conhecimento, o cara, imagina. Então, o presidente da república, o ministro da justiça, quantas atribuições esses caras tem? Centenas, milhares, eles dependem dos assessores e de quem está em volta para ir falar de coisa A, de coisa B, de coisa C. O cara, ele não entende de todas as áreas. Ele não entende de medicina, segurança pública, segurança privada, infraestrutura. Ele tem que ter as pessoas que assessoram ele em diversas áreas. E se no meio dessas pessoas que assessoram, lá em volta deles, tiverem gente que não tem interesse para mexer em determinada coisa, elas não vão mudar. Vai chegar, não, isso aqui não dá. O que dá é isso aqui. Aí o cara vai canetar o que dá. Agora, a partir do momento que a gente tiver um lá dentro para mostrar a verdade, é outra coisa. Olha, isso tem coisas que não faz sentido, né, cara? Tem coisas que não faz sentido. A polícia, no geral, ela evoluiu. Agora a segurança privada, ela está parada há 38 anos atrás. Ela está lá em 1983. É como se nós estivéssemos em Cuba. Cuba, você vê imagens de Cuba, né? Só aqueles carros antigos. É, porque não teve evolução. Ficou parado no tempo. Nós estamos parados no tempo. E o que me deixa mais chateado ainda, porque cara, ó, debatido, discutido, já foi, já teve audiência pública, várias falando sobre isso. É, sobre mudança do armamento e tudo mais. O que me deixa mais chateado é que, além da nossa lei ser velha, tem um novo estatuto. O novo estatuto já está ficando velho, cara. O novo estatuto que deu início lá em 2010, nós estamos em 2021 e ele já está com 11 anos. Se a lei tem 38 anos, o estatuto já tem 11 anos, cara. Já está quase um pré-adolescente. Daqui a pouco está ficando 40 minutos no banheiro lá. Então, assim, cara, vai chegar na puberdade. Cara, eles sentam em cima do saco deles, os políticos sentam em cima do saco deles e alguns não têm saco, né? E não passa o negócio pra frente, cara. Deixa o negócio agarrado lá. A gente está com o estatuto aí, com o senador lá, que ele está mais preocupado em tirar o presidente do que melhorar alguma coisa aqui, cara. E a gente está aqui precisando, vigilantes morrendo aí. Esses dias eu noticiei no Segurança Privada Notícias, não sei se você pode acompanhar, o vigilante que bravamente trocou tiro com, acho que tinha uns 5 bandidos que saíram daquele carro lá. Os caras com arma longa. Acabou a munição dele. Acabou a munição, né? Eu pensei que ele parou de atirar porque tomou o tiro, mas faz sentido. 38, 5, 6 tirinhos. O que ele vai fazer? O cara bravamente, cara. Toma homens guerreiros bravos, pessoas corajosas. A gente tem na profissão, a gente não tem arma pra lutar, cara. A gente não tem arma pra lutar. Isso é uma vergonha. Que os caras vêm com armas longas pra cima da gente e a gente continua com o velho 38. E, cara, e além disso, vem agregado a isso também, o porte te ama. Faz sentido, cara. E um vigilante que possa pegar você, Ulisses, vamos botar que você é um empresário aí, você tem muito dinheiro, você quer contratar um segurança pra levar seu filho na escola. Eu posso levar seu filho na escola, eu posso te levar na rodoviária, andar com você pra cima e pra baixo, igual eu já fiz como segurança pessoal privada, mas quando acabou meu horário de trabalho, eu tenho que entregar a arma, eu não posso ter a minha, porque aqui fora eu sou desqualificado pra ter uma arma. Então, são coisas que não fazem sentido e eu repito mais uma vez, infelizmente, nós não temos ninguém pra ouvir a nossa voz. Nós não temos ninguém que a gente possa contar. Não, mas tem o coronel do seu quê, o comandante do seu... Não tem, cara. Não tem ninguém. Esses políticos aí que te abraçam, vem, vários aparecem na época de eleição e eu não atendo nenhum deles mais. Depois somem, cara. Cadê os políticos aí, ó? Alexandre Frotto fez até vídeo com o vigilante aí, ó? Agora o cara vai cobrar dele e xinga o cara. Cara, você não tem... Ó, Edirland, bem lembrado. Tem um pessoal aqui, tá? Eu quero ser bem claro, eu já me desiludido esse negócio de direita e esquerda, apesar de eu não votar em partido de esquerda nem de forma alguma, porque existem princípios que são inquebráveis, né? Então tem coisas que eu não concordo. Eu nunca vou concordar com o terrorismo, com o sequestro, com o sequestro de banco, com o matar militar das forças armadas, como já os integrantes do partido de esquerda fez. Mas, esse negócio de, ah, direita e esquerda, isso aí é meio que, meio complexo. Mas, presta atenção. O pessoal costuma falar, ah, o PC, o Chico Vigilante, o Paulo Paim, o Randolph Rodrigues, que é o senhor que tá sentado em cima do Estatuto da Segurança Privada, eles já brigaram, sobem lá no palanque e falam, é um absurdo o Vigilante, né? Fazem discursos lindos, maravilhosos, né? A Dilma, que assinou, presta atenção, Paulo Paim, não vou falar o nome da pessoa que me ligaram, ele, que era um dos defensores dos Vigilantes, né? O Vigilante Amigo Nosso ligou no gabinete dele pra perguntar por que que ele não apoia os Vigilantes no quesito do porte de armas, já que é a única categoria da segurança que não tem. Aí a pessoa no gabinete dele lá escorrastou o Vigilante, ah, o senador não apoia a arma, que não sei o que, de jeito nenhum. Não, mas tudo bem, a gente sabe que ele não apoia o porte de arma pro cidadão em geral, a gente entende, apesar de não concordar, a gente entende, é o piquinho dele, ele não quer apoiar, não apoia, beleza. Mas a gente tá falando que é da categoria que ele tá falando que defende, é Vigilante, ele não falou que defende a categoria, a gente quer pra nós, que nós trabalhamos armado, quando sai a gente não pode. Imagina esse Vigilante aí, ó, da ocorrência que você falou agora, que tomou o tiro. Se ele vai bem sucedido, vai, vamos supor que ele tivesse com uma pistola, e ele consegue acertar um Vigilante lá, e os caras entram em fuga. E mesmo que ele não foi bem sucedido, e se um daqueles caras daquela quadrilha lá ficou revoltado, depois fica de butuca na porta da empresa, da transportadora de valores, esperando qualquer um dos Vigilantes sair e mata um ou dois lá, por retaliação, como já aconteceu aqui na Escolta Armada na Baixada Santista, de Vigilantes, de empresas reagirem em situações na Escolta Armada, depois os caras pra retaliar, ia lá e matava os caras, outro Vigilante, nem era aquele lá, mas porque era o Vigilante de Escolta, ia lá e matava o cara. Aí vamos supor, imagina a mente do cidadão, ele tá lá no banco, ele tá no posto, aí ele vai lá e expulsa um assaltante, ou dá um tiro, ou só consegue abordar, e expulsa o cara. Acabou o turno dele, imagina o desespero, ele tem que deixar a arma dele lá no cofre, ou passar pro companheiro, e ele não tem mais nada, e ele não sabe se o cara que ele expulsou tá na esquina, porque hoje em dia um cara que cometeu um roubo ou um furto, muitas vezes ele nem fica na cadeia, a maioria das vezes não fica, mesmo que for roubo, um 5-7, com violência. Ele vai lá, se a cadeia estiver cheia, ele for réu primário, escambar o 4, vai ser solto, vai responder em liberdade. Se não for pego um flagrante ainda, aí que vai ser solto com certeza, não vai ficar preso. O Vigilante nem terminou as 12 horas dele, o cara que ele expulsou, e o policial o levou, já vai estar na rua, e muito provavelmente vai estar esperando o Vigilante sair, e ele não vai ter nem... E olha, o pior, capaz de ser o Vigilante sair com carnivete ainda, e ter um azar capaz de ser abordado, capaz de ser conduzido, porque tá com carnivete no bolso, dependendo do estado. Se for no Rio de Janeiro, Minas Gerais, e o cara tiver com carnivete um pouco grande, capaz do Vigilante ficar preso, porque ele tá com carnivete pra se defender, e o Meliante que roubou a loja que ele tava, tá solto, esperando pra matar ele. Então é... Não tem o que falar, cara, é absurdo, é absurdo demais. Ô Lissas, eu nunca fui de me posicionar politicamente no YouTube. Quem me acompanha lá no Facebook, você vê que eu quebro pau. Cara, eu antes de entender o que que é política, o que que é direito, o que é esquerda, eu nunca votei no partido, eu nunca votei na direita ou na esquerda, eu votava em pessoas. O Paulo Paim, que você citou aqui, era uma pessoa que eu admirava muito, eu via que realmente ele tinha boas intenções, tem bons projetos, eu votei todas as vezes que o Lula se candidatou, eu votei nele, que ele ganhou, eu votei nele, votei as duas vezes na Dilma, quase saí no tapa na reciclagem, defendendo a Dilma, né, peço desculpa ao colega, a gente sai no tapa assim, é discutindo, né, porque eu votava na pessoa, eu votava naquilo, eu acreditava na pessoa, só que hoje eu entendo que a esquerda, infelizmente, elas, ela não vota naquilo que é benefício para o povo, ela vota naquilo que é benefício para o partido dela, ela vota, também ela vota em tudo que for contra o presidente, então se o presidente, igual, ele quer as urnas aí, com um comprovante... Vota auditável, né? Vota auditável, você não vai levar pra casa, você vai ver lá e vai, só vê lá e vai, não, isso mesmo que eu votei, e vai confirmar, vai cair numa urna lá, lacrado, você não vai botar a mão. Meu irmão, um monte de cara de esquerda que era a favor disso aí, um monte de cara de esquerda que era a favor disso, só porque acha que está beneficiando o Bolsonaro, que tem que ser contra o Bolsonaro, está votando contra. Inclusive, se o Bolsonaro fosse contra, estavam tudo a favor. Inclusive, Bolsonaro, a próxima lei que você quiser, faz uma... o Bolsonaro tinha que fazer uma jogada. Vamos supor assim, ó, nesse caso aí, do voto auditável, se ele vinculasse nas mídias sociais, ó, eu vi um burburinho na câmera, esse negócio de voto auditável, eu sou contra, isso aí não pode, porque as urnas de eletrônica são confiáveis. Aí ia vir todo mundo igual um louco. Pronto, exatamente. É igual a nova esquerda, tem uns caras aí que, meu irmão, que são esquerda e se colocam como direita, não é o tal do Kataguiri. O cara fazia campanha pra voto auditável, não sei o quê, mudou o voto dele, cara. Os caras não votam, presta atenção, a direita, a direita, lógico, não 100%, mas a direita, se tiver um projeto que é bem pra maioria, eles vão votar a favor. Verdade. Cara, tem um deputado lá do Rio Grande do Sul, um lourinho, esqueci o nome dele, cara, peço perdão, não lembro, mas eu até sigo ele, o cara é muito inteligente, ele é do novo. O novo é contra. Ele raciocina e fala, não, isso é bom. Ele vai, na consciência dele. E eu acho que isso aí faz a diferença da esquerda e da direita. O cara que é da direita, ele vota na consciência dele, ele não vota naquilo que é bom pro partido. Por exemplo, Paulo Paim, talvez ele ache que faz sentido o vigilante teu pó de arma, mas é contra os ideais, a ideologia do partido dele, ele sempre vai votar contra. Então, por isso, meu irmão, que se for pra escolher se eu sou direita ou esquerda, eu sou direita. Por causa desse pensamento. Por mais que eu sempre votei na esquerda, mas hoje eu enxergo isso. Nós estamos nessa merda aqui hoje, que eu falo, de não ter porte de arma, de trabalhar com um armamento ruim. Por causa disso. Que os caras votam naquilo que é bom pra eles. E se você acha que eu não era esquerda, eu nunca fui esquerda nem direita, mas eu sempre votei na pessoa, eu não olhava se ela era esquerda ou direita. Eu olhava as intenções dela. Você vai ver, ela vê fotos bem antigas, de eu agradecendo a Dilma, ela segurando a camisa do vigilante que é a P aqui, eu falando, obrigado, Dilma. Não é questão de direita ou esquerda, cara. É questão de você abrir os olhos e ver quem é que tá votando lá pra beneficiar nós e quem é que tá votando lá pra ferrar com nós. E é hora de você ser mais inteligente. Tem cara que é tão fanático que é como se fosse o time do coração. Por mais que tá errado, o cara vai até o final. Eu fiz uma brincadeira, vigilante que gosta de votar no PT, que quer votar no Chico Vigilante, no Paim, no Randolfo, qualquer um da esquerda aí, achando que eles fortaleceram, que vão fortalecer a segurança privada, eu concordo, eles vão fortalecer a segurança privada. Olha o que vai acontecer se essa galera aí da esquerda, PT, PSOP, C do B, esses nomes que eu entrei, entrar no poder novamente. Por mais alguns aninhos aí, o país vai quebrar, igual tá acontecendo com os nossos vizinhos por aí, Argentina, Venezuela, Cuba, aí vai ficar um caos e vai fortalecer a segurança privada, porque aí os empresários vão ter que, quem for muito rico, vai ter que contratar a segurança privada pra tomar conta, porque o povo vai tá passando fome na rua, aí você que é vigilante, o teu filho ou tua mulher vai tá passando fome em casa, você vai ter que ir pra trabalhar com o seu 38 velho pra defender o empresário, porque o povo que tá passando fome vai lá querer roubar o empresário pra poder comer. Então, vai fortalecer a segurança privada, vai criar um punhado de vaga de emprego, aí você, pai de família, vai ter que defender a família dos outros pra não ser roubado, enquanto o seu filho, a sua esposa vai tá tendo que roubar pra comprar comida. E aí você vai ter que estar lá pra defender. É uma loucura, cara, é isso, é uma loucura. Você tem que ver o que tá acontecendo. Você citou o nome do deputado aí, que eu conheço há bastante tempo, o Chico Vigilante, eu seguia o Chico Vigilante, durante muito tempo, como eu te falei, eu votava nas pessoas, nas pessoas, nas pessoas, e eu acompanho o Chico Vigilante há muito tempo. Eu tive que parar de seguir ele, porque eu vi que a bandeira dele mudou, a bandeira dele não é mais o trabalhador, não é mais o vigilante, é o partido. Então, Chico, se você tá me ouvindo aí, me desculpe, tá? Mas eu não sigo mais, porque mudou, cara. Não tem que ser só partido. O trabalhador foi deixado de lado. Essa é a minha visão, espero que você encare isso aí como uma crítica construtiva. Então, infelizmente, a gente se afasta, cara. Eu poderia muito bem continuar, eu votei a última vez, eu votei na pessoa, me ferrei. Pra senador, eu votei num cara que ele falava de lavar jato, que é isso, que é aquilo. Eu falei, não, esse cara é uma mudança. E hoje ele só sabe tentar ferrar o presidente, não faz nada, pra melhorar a vida de ninguém. Só pra ferrar a vida do presidente. Então, eu não voto mais em cara que tem a ideologia em primeiro lugar. Eu voto, independente de partido, se é direita ou não, de esquerda eu não voto jamais. Porque o negócio deles é o partido, é a ideologia deles. Eu voto em quem pensa nas pessoas. Esse aqui é um currículo. Muitas pessoas não dão muita atenção à importância de um bom currículo. Mas ele é a sua porta de entrada para uma empresa. A empresa, ela não conhece nada sobre você. E as informações que ela precisa, ela encontra aqui. O que você sabe fazer, as suas qualificações. Imagine você disputando a vaga de emprego com outros vigilantes e você com um currículo com curso de supervisor operacional administrativo. Olha a diferença do seu currículo para o currículo de quem não tem o curso de supervisor. Seu currículo após o curso. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Curso de supervisor de segurança operacional administrativo. com técnicas de redução de custo, atendimento ao cliente, recrutamento e seleção, implantação de posto, relacionamento profissional, medição de criticidade dos contratos. Agora, olha o currículo do seu concorrente. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Seja sincero, qual dos dois currículos você escolheria? Então clique no botão saiba mais e comece a fazer o seu curso de supervisor agora mesmo. Te aguardo lá no portal do aluno. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri